Uns com lanche, outros com arroz. Outros já comeram o lanche, vão comer um cookzinho agora que a gente tá escolhendo aqui. É, um cookzinho. Cook é bom, fi. Tô de boa, não comi nada. Nossa, cara, é um cook. Só quatro lanches que eu já comi. Bom, verdade, mano. Foi dois lanches ontem à noite e dois lanches agora de manhã. Eu acordei assim em 7 horas, o Júlio. Tira a camiseta e eu, rapaz, mas já tá aqui. Não, tu tá de boa. Eu acordei, aí tinha 80 atletas na Maxitânia, assim. Todos os prós, todo mundo. Não entendi nada. Aí eu saí assim. Aí o Júlio, e aí? Tira a roupa. Tira a roupa. Logo de manhã. Aí todo mundo. Vira assim aí, ó. Peraí, gente. Calma. Sem repente é o cabelo ali. Não, não. A luz é melhor ali. Aí eu. Calma, cara. Não. Tira aí assim. Vem complementar ele aí, ele. Aí ele já. Tu dá a mão. Ele não é assim. Ele passa direto, ele. Ele não sabe falar contigo. E aí? E aí? Puxa na pele, mano. Vai lá, faz isso aqui, tá? Bom dia. Dá apertadinha. Dá apertadinha. Olha pro nada assim. É. Olha pro nada, ele. Ô bicho. Eu tava ali ontem. Daí eu tava de boa mexendo o celular. Ele chegou. Do nada. Ele chegou do nada ontem. Aí a Dona Maria tava limpando a mesa assim. E aí o... Ele disse. Mas ó, tira a roupa aí. Vamos ver como é que tá. A Dona Maria atrás de mim. Eu arranhei as calças. A Dona Maria ficou olhando assim, ó. E o Júlio. Aí ele começou... Aí eu posando pro Júlio. A Dona Maria atrás de mim, olhando. Tá ligado que ele puxa a cueca lá no fundo, né? Ele viu que ele puxou a cueca e a Dona Maria ficou assim, ó. Aí a Dona Maria, eu... Tipo, sai daí. E aí? E aí? Não, não. Não? É isso aí. Muito bom. Muito bom. Empina o glúteo. Pode empinar o glúteo pra trás. Dona Maria atrás. Pô, aí não. Aí não. Tipo, eu vim trabalhar. Tá com a mãe puxando calcinha, pô. Eu só vim trabalhar, pô. A Dona Maria pensa que o que eu tô fazendo aqui. Ah, acho que a minha... Eu abriu com o meu de 5 hambúrguer agora de manhã. Ele tá no quinto também. Mas sem batata frita eu já comi. Aí dois cookies ontem. Aí dois lanches McDonald's. Aí mais dois lanches agora. Mais duas batatas. Aí vai ter mais dois cookies. Meu peso caiu, hein? Não, a pior foi pra mim, mano. Porque eu dormi com 76... 77. Acordei com um quilo a menos, comendo mais. Comi quatro lanches de ontem pra hoje. E meu peso vai cair num quilo. Tô de boca. Caiu dois mil. E ainda tomei 700 milhas de água. É, a galera deve tá olhando assim e falar... Pô, eu como um lanche. Como meio lanche do Mac, né? Não, se fosse em outros tempos, eu ia comer um lanche bastante, entendeu? Dá uma chuchadinha. Não, mas... É um contraste. Minha finalização... Ela foi bem apertada. Hoje que eu tô fazendo isso aqui. Comendo pra poder vencer. Eu acho que todo mundo que tá, tipo... Bom, eu já teve... Ontem o Igor comeu sucrilhos. Também. Aí hoje, em compensação... Comendo arroz. Em compensação, a gente... Pouco tilápia. Em compensação, a gente tava... Tipo, até comi o lanche e tal, mas agora a gente vai ficar sem água, mano. É. Sem água até, sei lá todo. Eu sempre fiz a finalização assim, de forma limpa, né? Porque agora eu vou comer arroz. Mano, eu acordei... Aí mais tarde eu vou comer banana, um pouco de mel. Depois... Biscoito de arroz. Não vai passar... Nada... Nada muito distante, né? Porque o Renato sempre trabalha, da forma que eu sempre trabalhei também. Pô... Eu também, tipo... Sempre acabei muito limpo. Mas eu sempre tive um problema pra encher também. É a primeira vez que eu vejo, tipo... É uma experiência boa. É uma experiência boa. Tipo, assim... Eu vim passar o lixo, aí logo em seguida ele manda o vídeo pose. E eu olhar o físico e eu achar caro e tal, muito bom. Acredito que você nunca deve ter comido tanto. Não, nunca comi tanto, pô. Aí eu acordei de manhã e ele viu... Dois lanches. Dois batatas de novo. Aí eu... Agora, agora. Tipo, era sete da manhã. Sete da manhã. Aí eu subi, comi... Aí ele... Tá. Aí depois tu vai comer três cookies. Aí eu... Mas isso é legal pra galera ver por quê. Você compete há quanto tempo? Deve ter... Desde os 15. Ele compete desde os 15 anos. Quanto tempo, mais ou menos? Oito anos. Oito anos. Oito anos. Sei que é muito tempo. Mas mesmo assim, não é tempo suficiente pra você conhecer o seu corpo. A ponto de saber o que fazer no carbap inteiro. Pode ver que ele tá fazendo uma experiência nova e... E cara... Gostou. Tá comendo muito. Não. Achei a perna... Falei, mano. Minha perna não vem. Falei, minha perna não vem. E aí ela não vem. O julho vem. O julho vem. Vem. Aí eu... Quando eu comi uma buia... Meia hora depois eu pusei. Minha perna feia. Falei uma vez agora. Cacete. Entendeu, gente? Então... Você entender que o carbap é algo muito... Muito relativo. Depende de cada corpo. O Pablo tá fazendo algo totalmente diferente. Tá dando super certo. O Rafinha. O Alex também. O Mezaki. Aqui ó. Mezaki. Tinha que ver hoje. Tinha que ir. Até depois de descer da competição. Pra finalização. Ele botou. Comer batata e arroz. Eu posso comer batata? Porque batata tá um pouquinho de água, mano. Tava puxando a água da batata, mano. Pô, o doido tomou água. Que eu fiz assim. Eu peguei um coqueteleiro. Um bebedouro, o Julho. Dois lanchos. Aí ele. Sem água. Aquela que tinha... Tava ali no microondas era tua? Aqui tava no microondas era tua. O copo cheio de água. Não, mano. Tinha que ver hoje, eu cheguei lá na padaria, 7 horas da manhã, e eu, opa, aí o cara, fala, aí eu, dois de salada, aí o cara, agora, ele, agora, aí eu, só faz aí, faz aí, faz aí, faz aí, sete da manhã, sete da manhã, sete da manhã, sete da manhã, seco desse jeito, forte pra caramba, não, sete da manhã, é quase que comum, velho, eu acho que a maioria, a grande maioria dos treinadores são assim, tipo, do nada, ó, faz isso, você vira, não importa onde você vai comprar, 7 horas da manhã, vai lá e compra, 10 horas da manhã, Era o que tu precisar agora, vai agora, tipo, mano, já tá, onde eu vou comprar 10 hambúrgueres, 6 horas da manhã, não tem nada eu comprar, e é legal que sempre tem algum lugar, né, tipo assim, o cara, procura ele, pô, fica, ah, uma tem, tem, então pede, não, ontem eu tive que pedir um lanche, 1 e 40 da manhã, eu juro, eu falo, 1 até amanhã, único lugar é aberto, pede o lanche aí, foi, agora é, meia, tipo, 6 e meia, aí eu fui ver se tinha uma coisa aberta, 6 e meia, tipo, abria, nada ia abrir 6 e meia, aí eu, mano, vou ter que pedir agora, deixa agora, Não com obrigado, não fui, uma coisa, que é, meia, mandou mensagem pra mim ontem, falou que ia precisar comer pra eu poder encher um pouquinho e tal, só que ele mandou jáim pouco tarde, né, eu falei, ah, vou pedir, deixa logo pra amanhã, pedi ontem, deixei lá, deixa logo pra guardar, agora, ligando a pouco e agora eu comi. Isso tem bastante a ver com o seu físico né, porque o Alex tá no peso de palco já vê né, pra se encher bem, eu acredito que eu tô 7kg do meu peso de palco, também é o que... Bastante. Isso, bastante, bastante. Mesmo que eu esteja com a qualidade boa já, mas eu me aceito um pouco distante do peso de palco. Eu vou pedir também. Então você vê que o Alex já come um pouquinho mais e tal, tá bem bacana. Cada preparação é uma reparação né, como eu tava falando. Nunca, nunca fiz um pré-contest a tão curto prazo assim dessa forma, mas aí eu fui ajustando bem devagar com o Kaique, teve um cortezinho de questão de caloria assim, que foi um pouco drástico, tanto que quem reparou viu que no final aqui já da preparação já tava bem pra baixo já, um pouco sem energia e tudo mais, mas deu pra finalizar o trabalho muito bem, hoje eu tô tendo uma recompensa, porque isso aqui é refeição estratégica né, mas... depois o trabalho foi feito, consegui atingir meu peso de palco em um mês apenas, um mês e alguns dias de preparação, e é isso aí, não faz sentido. né cara? Isso é legal pra caramba, porque todo mundo aqui chegou de um jeito, todo mundo fez um tipo de estratégia, tipo, o Igor falou que tá com... Tava com 107, perdi 9kg. 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 Aí eu cheguei com 103, eu cheguei a bater 91, faltava 2kg pra bater o peso que eu tinha que subir. Aí eu falei, mano, isso todo mundo aqui em 4 semanas. É tipo, é coisa que a gente nem esperava, entendeu, tipo, o físico tá desse jeito, agora, quase semanas. Tipo, é muito diferente. É o que eu falei, eu nunca fiz uma preparação em um mês, geralmente eu sempre começo a preparar a preparação, dois meses e meio, três meses e meio. Aí a galera vai ver hoje, tipo, depois quando sai o vídeo e tal, aí eles vão ver, pô, mas depois do lado lá, um tá mais cedo que o outro, isso aí também é mais relativo. É que a gente resolve. Eu nunca fiz uma preparação, você tá sendo a minha primeira experiência. E tipo, em um mês eu perdi 12kg, tá ligado? E o que você tá achando, Mizzak, dessa experiência? É uma coisa nova, tipo, uma experiência nova que eu tô passando e eu tô curtindo em cada momento. Eu curti o momento desde que eu comecei os protocolos até o dia de hoje. Mesmo eu tá passando sede, eu tô curtindo passar sede, tá ligado? Eu tô curtindo passar fome e ao mesmo tempo ver o físico mudando a cada refeição que eu faço. É uma coisa totalmente nova, mano. Eu tô vivendo realmente uma vida de um atleta aqui dentro. Você já tinha ficado desse jeito antes? Nunca. A condição física eu vim atingir agora. Até você se assustou, né? Até eu me assustei. Tipo, nas primeiras três semanas o físico já deu uma respondida e de lá pra cá só veio melhorando. Graças a Deus. Eu conheço o Mizzak tem mais de um ano que a gente é amigo pessoal. A gente foi muito feliz que veio junto pra cá e eu sempre falei pro Mizzak, pô, mas você secar, quando você secar, mano, vai ficar tabuloso. Vai ficar muito bom quando você secar. Aí os caras não botavam fé e tal, mas eu conseguia ver que ali tinha muito potencial, tá ligado? Aí eu falei, mano, quando secar e quando vier uma ajuda já era. Foi o que aconteceu, mano. Foi o que aconteceu. Bateu três, três semanas e meia, bum, do nada. E assim, é legal até ressaltar, né? Pra galera, pra galera pensar, nossa, mas é muito radical, nossa, mas é muito extremo. Mas lembrando que a gente tá sendo orientado pelos grandes mestres, que são o Jorlan, a Angela, o Renato, o Júlio Balestrin. Com velha de exame também. Com velha de exame. Pode parecer algo muito radical, mas é dentro do saudável, do limite de cada um e orientado de maneira 100% profissional. Lógico que todo mundo aqui se esforçou pra caramba. Todo mundo aqui fez cardio demais, todo mundo treinou muito. Todo mundo deu 100%. A gente sabia, mano, é pouco tempo, mas a gente não vai, né? Por isso que a gente não vai fazer nossas compras. É, o que vocês vão ver, tipo, no físico apresentado, é o que cada um conseguiu chegar. Tipo, não é, tipo, ninguém deixou de fazer alguma coisa. Ninguém pegou o que deu pra fazer pra cada um, cada um fez. Tá ligado? Porque às vezes eles vão ver mais seco, mais sentido, maior, menor. Só que aí, tipo, cada um chegou em 30 dias e conseguiu fazer. Acho que a galera tá muito surpresa com tanta evolução. Aí eles acham que a gente foi no extremo do extremo. Não, é por conta da orientação dos mestres. Se fosse pra ir extremo do extremo, dava pra todo mundo chegar muito, muito seco. Só que aí, tipo, montei a saúde. E aí cada um recebeu uma orientação diferente, viu? Alguns tiveram o propósito de secar, outros de crescer, né? Como foi o caso do Harry Potter, que ele chegou aqui já muito seco. E aí ele pegou e foi obrigado, né? Que foi proposto pra ele que ele comesse mais pra poder aumentar o volume. Pra mim foi diferente, pra melhorar do condicionamento. O Pablo também. Pra mim foi também diferente. Mas o Isaac também foi pra crescer um pouco e tal. Dar uma melhor densidade do físico dele, uma maturidade melhor. Cada um tem uma proposta diferente. Mas a princípio eu acho que todo mundo conseguiu cumprir, né? A sua demanda, dependendo de qualquer coisa. É, eu tô olhando todo mundo de um jeito, de quando chegou na casa até agora, dá pra ver que todo mundo evoluiu, todo mundo deu o máximo, tá ligado? Todo mundo evoluiu muito. É sugestionante. Não, não só em questão de físico, mas em questão da mentalidade também. Ajustes nas coisas. Eu acho que o maior foi a mentalidade. Porque todos aqui já chegaram em físicos muito bons. Mas a mentalidade que cada um vai sair daqui, cara, vai ser um divisor de águas. Aqui cada um acho que vai sair uma pessoa nova. Uma experiência diferente, uma vivência do que realmente é viver uma vida de amor. E conviver com pessoas que estão totalmente diferentes da sua vida. Foi testado. Te tiraram da tua zona de conforto, te botaram pra fazer aquilo que de certa forma, às vezes você não fica bem. Porque fazer uma preparação em casa é diferente de fazer aqui. Você não tem ninguém te supervisionando. Não, mas é que nem o Alex falando isso. Você tem totalmente individual de cada um. Cada um com seus problemas, todo mundo sabe onde tem o seu calo apertado. É. Então todo mundo, independente de quem ficou até o final ou não, deu seu melhor. Deu 100%, fez o que dava pra fazer. Eu acho que a gente tem que fazer, desde sempre, fazer aquilo que nos agrada. Exatamente. A partir do momento em que não agrada mais, porque aquilo não te faz bem, a gente deve entender quando é hora de parar. Algumas pessoas sentiram isso, Alex. Isso tem que ser respeitado. Até porque aqui cada um tem uma vida. Cada um tem seu trabalho, sua casa, sua família. Ninguém aqui é obrigado a estar aqui também. Entendeu. Então, de certa forma, quem conseguiu ficar até o final fez um tranco, mas quem não conseguiu também tentou até o final. Tentou. Se esforçou o máximo. Até o limite, até o limite. Até onde a pessoa percebeu que assim, daqui pra frente tá me fazendo mal. Tá me fazendo mal. Então é melhor eu parar por aqui. Ok. Porque de certa forma não adianta ela ficar aqui até o fim e daqui a pouco tendo que voltar pra casa e fazer um tratamento com o psicólogo. Não, mas você não tá feliz também. Você não tá feliz. Você não tá feliz. Já é. Você tem que fazer porque você ama, porque você gosta, porque aquilo te dá prazer. É que o povo fala de essência, né mano? Tipo, você perdeu a essência do negócio e não tá satisfeito. Não adianta. Quando você entende isso, que você vai fazer porque te dá prazer, porque você ama fazer aquilo, porque você gosta, não importa? Não importa o que isso seja. A ocasião você vai fazer. Com gosto. Essa é a diferença. Vim para nadar. Vou abrir esse projeto. A base máx. A base máx. Uh, uh. 9 biting pha2 Bones p